A caldeira, né, onde está fervendo, por onde está saindo a pressão, por onde está saindo o ar, ela é regulada por uma válvula, que tem todo o seu encanamento. Então o encanamento não pode estar torto, você não pode estar tocando como se fosse o Quasimodo, né, o Corcunda de Notre Dame ou não sei o que, sabe, evitar tocar. Claro, a gente vê às vezes uns caras fazendo show, ou coisa parecida, que o cara está... É, charmoso, é bonito, né, a gente vê o Kennedy tocando... É, mas é que o cara já toca há 30 anos, já tem toda a técnica absorvida, ele faz como ele quiser, ele toca de ponta cabeça. Para quem está iniciando, então, a ideia é fazer o correto para depois quebrar, sair fora, faz como que... A coluna de ar, então, está saindo, a válvula tem que estar bem posicionada, essa válvula tem que estar bem posicionada. Lembre, para quem já assistiu alguma das minhas aulas e depois vai ver as aulas digitalizadas, né, certo? Eu estou fazendo vídeo-aulas e vai ficar tudo na web. Quando você está muito na ponta, você está prendendo a palheta, então ela vai ficar tremida e você vai fazer muita força. Ele não sai volume, eu estou prendendo justamente aonde ele viria a vibrar. O oposto, o oposto é pior. Quando eu ponho para dentro, eu libero demais. Vira aquela corneta do apocalipse, né, que parece que pisaram em cima de um marreco. Então, nem oito, nem oitenta. Quando você olhar a tua boquilha, você vai ver que em algum ponto a tua palheta começou a se afastar dela. Nesse ponto, em cima, marromeno, é onde você deve fazer o apoio com o dente, certo? Eu uso além disso. É uma técnica que eu desenvolvi com o tempo e eu gosto da sonoridade que eu tiro. Então, se eu tenho aqui, é onde eu começo a afastar, é aqui, ó. Eu tiro um bom som, mas eu coloco um pouco além, né. Ó, eu não deixei o marreco, eu ajustei, ó. E tá, é uma pesquisa pessoal que deve ser feita. O posicionamento da boca. E aí E aí E aí Amém.